sejam todos bem vindos ao canal terra plano evidências se você ainda não for inscrito inscreva-se e seja muito bem vindo também então pessoal neste vídeo eu vou trazer para vocês um relato de um militar que esteve trabalhando na grande borda do mundo na antártida especificamente na estação científica americana mac murdoch uma das duas que o governo americano mantém na grande borda da terra a outra é a multa scott vamos lá eu quero que vocês guardem essa imagem aqui pessoal tá bom essa matéria ela foi divulgada por alexander alexander solinger um americano que também mantém a sua página no facebook eu quero que vocês guardem também dois versículos bíblicos nosso terraplanistas não temos nada contra a bíblia muito pelo contrário quem tem algo contra a bíblia na verdade são os nossos opositores esses pseudo cientistas que pesquisam aquilo que eles nunca viram então em êxodo 24 10 diz assim eles viram o deus de israel debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira tão pura como o próprio céu safira é uma pedra azul pessoal em ezequiel 1 versículo 26 também diz assim acima da abóboda a cobertura curva sobre as suas cabeças havia algo semelhante a um grande trono feito de safira e bem no alto sobre o trono estava sentado alguém que parecia um homem a abóboda celeste domo celestial e firmamento é a mesma coisa me perdoem a me perdoem mas o cristão que ler um versículo de se continuar acreditando na teoria leucêntrica me perdoem mas está negando a própria palavra do criador a própria bíblia mais claro que isso impossível acima da abóboda a cobertura curva né guardem esse versículo também então vamos ao texto eu não vou usar o texto do facebook porque o tradutor do facebook né é muito ruim o texto está em inglês né eu vou usar o google tradutor não é lá também essas coisas então pessoal eu também peço perdão pra vocês aqui se eu errar alguma palavra aqui na hora da leitura porque eu não estou usando um editor eu estou usando um gravador de tela quando nós usamos um editor tu tem como editar né o teu erro tá bom pessoal então obrigado pela compreensão e o texto diz assim perdão tanto dinheiro com impostos vai para a antártida onde todas as nações têm sua estação de pesquisas lá analisar o gelo há mais de 60 anos sem resultado benefícios ou qualquer informação ao público um boato ou um rumor aquilo que as pessoas conversam entre elas é o gelo do céu encontrado apenas na antártida é por isso que eles têm tantas pesquisas por lá é relatado que é mais frio do que o gelo normal tem uma cor azul pois o céu não derrete apenas evapora eu quero que vocês guardem essa informação pois o céu não derrete apenas evapora vocês vão entender no decorrer do texto não sei se é verdade ou não mas se for uau grande história de qualquer maneira aqui está uma postagem de um usuário do fb chamado jeff pouzei fb significa facebook tá pessoal aqui já vem o relato do militar pessoal todos os links vão estar disponíveis na descrição vamos lá eu estava no exército de 1997 até o ano 2000 e fui enviado para estação mcmurda na antártida eu era mecânico de helicóptero e chefe de tripulação e eles tinham visitas voluntárias abertas para os caras irem lá trabalhar nos helicópteros de lá quando eles pediram voluntários muitos de nós se candidataram mas apenas eu e um outro cara fomos aceitos o processo de inscrição tinha vários questionários que precisávamos preencher e tivemos que acertar um monte de coisas na entrevista o correto tratava-se principalmente de um monte de perguntas sobre quais eram nossos interesses e crenças e eu fico me perguntando porque uma estação científica está interessada está interessada na crença do cara na fé do cara sabe por que pessoal porque eles selecionam apenas ateus para ir até a antártida porque um cristão que tem a boa interpretação bíblica no momento que ele chega na antártida ele entende tudo na hora ele entende que eles não que ele não está vivendo em uma bola fui enviado à estação de pesquisas de mcmurda em agosto de 1998 quando não estávamos ocupados descongelando a aeronave e trabalhando nelas tivemos tempo para sair com os cientistas na estação de pesquisa a unidade militar anexada a mcmurda era pequena e não tínhamos instalações próprias não tínhamos um px ou um centro de mídia não havia uma capela ou uma chapelaria seria o correto aqui o que ele está dizendo aqui pessoal que eles não tinham uma capela para orar eles também não tinham uma chapelaria quando se trata de antártida o que seria uma chapelaria pessoal na antártida para tu entrar na estação de pesquisas existem duas portas a chapelaria é um túnel acima do gelo então tu abre a primeira porta é um túnel de mais ou menos 5 ou 6 metros ali tu deixa a tua roupa pesada de frio depois tu abre a segunda e entra na estação científica ele está dizendo aqui também que ele não tinha um px, um radiocomunicador e ele também não tinha internet, centro de mídia, central de mídia militares sem radiocomunicador e ele também está dizendo aqui pessoal que... por que que ele citou aqui que no anexo dos militares a mcmurda eles não tinham essa entrada por que pessoal? eles tinham que passar por dentro da mcmurda para entrar no anexo deles então isso evitava com que eles saíssem para investigar alguma coisa para fora da antártida e também não tínhamos a nossa própria sala de correspondências, caixa postal né nós apenas tivemos que compartilhar as mesmas instalações com cientistas e pesquisadores então com o tempo fui amigo de alguns deles eles agora começa um negócio estranho aqui pessoal tá peço a imparcialidade de vocês comentem aí nos comentários o que vocês acham desse texto tá e nós somos assim, nós pesquisamos tudo, nós avaliamos tudo né então vamos lá eles tinham dois tipos diferentes de gelo nos quais trabalhavam e estudavam um tipo de gelo era o tipo normal que todos nós já vimos eles tiraram núcleos dele de furos no chão assim como o gelo normal a maioria era clara ou as vezes branca e derreteria na água líquida se esquentasse toda a área da antártida era coberta por esse tipo de gelo mas esse não era o tipo principal de gelo a única vez que os vi estudando gelo normal foi quando uma equipe de filmagem da National Geographic apareceu então esse militar tá dizendo que a única vez que ele viu cientistas estudarem o gelo normal foi quando uma equipe de filmagem da National Geographic apareceu lá então eles pegaram o gelo normal para pagar o embuste ali para o National Geographic né tipo disfarçar o que eles estavam fazendo realmente o resto do tempo na maioria das vezes os cientistas estudavam algo que chamavam gelo do céu esse material era totalmente diferente nunca fomos autorizados a entrar nas áreas de laboratório da estação porque os laboratórios tinham que ser mantidos super limpos e eles disseram que iria atrapalhar seu trabalho se arriscassem deixar muitas pessoas no laboratório mas uma vez um dos pesquisadores que era meu amigo me mostrou um dos pedaços de gelo do céu você não podia tocar nas coisas com as suas próprias mãos porque estava muito frio então aqui ele está dizendo que ele não podia tocar com as mãos limpas sem luvas no recipiente que estava esse gelo porque era muito frio e não estava claro ou branco como gelo normal o material era azul sólido ele disse que é por isso que eles chamam de céu gelado porque era exatamente da mesma cor do céu tivemos que usar nossas luvas grossas e pesadas para sair para lidar com isso o material estava tão frio que instantaneamente congelaria sua pele se você tocasse não me lembro de que temperatura ele disse que era mas era algo como centenas de graus abaixo de zero centenas de graus abaixo de zero e isso aí ele está se referindo ao zero absoluto se eu não me engano é duas vezes menos 254 graus eu vou deixar certinho para vocês na descrição muito mais frio do que o gelo normal que estava lá fora ele teve que carregá-lo em uma garrafa de metal que era como uma garrafa térmica ele me deixou brincar com um pedaço por um tempo parecia mais leve que um pedaço de gelo normal do mesmo tamanho como se fosse muito pesado quase parecia como se você poderia jogar no jogá-lo no ar e flutuaria de volta mas eu não tentei isso e também foi um pouco flexível quando tentei quebrá-lo não quebrou como o gelo normal faria e mesmo para um pedaço pequeno que você não podia ver através dele era azul sólido desde a superfície e aqui está a parte realmente estranha não derreteu na água quando esquentou porque tínhamos dentro começou a encolher ficava cada vez menor mas minhas luvas nunca ficava molhada e não havia água no chão o material acabou se transformando no ar quando aqueceu e vaporizou então ele está falando pessoal que esse gelo que eles chamam gelo do céu ele não pinga que nem um gelo normal ele não derrete ele não vira água ele vira ar ele evapora ele disse que era ele disse que essa era a razão pela qual eles tinham que estudar as coisas ali na antártida você não podia levar o gelo do céu de volta para a américa para estudá-lo porque era quase impossível mantê-lo frio o suficiente durante o transporte sempre vaporizava no ar e você não tinha mais nada quando voltasse aos Estados Unidos ele disse que os cientistas russos descobriram o mesmo problema quando tentaram levar o gelo de volta para a Rússia por isso todos tinham estações de pesquisas na antártida depois de talvez 15 minutos manuseando o pedaço de gelo do céu ele desapareceu quase completamente só um pouquinho foi deixado e minha luva estava seca o tempo todo eu nunca tinha visto nada assim antes ou depois e isso é incomum porque eu sempre tive interesse em coisas científicas acho que foi por isso que fui selecionado para ir a Antártida porque grande parte da entrevista era sobre ciência e o que eu acreditava sobre as coisas então eu realmente pensei que era legal ver algo que eu nunca tinha visto antes é comum encontrar paredes de gelo e falésias por toda a Antártida o lugar é todo gelo mas é tudo gelo branco ou claro então perguntei ao meu amigo de onde eles tiram o gelo do céu e ele disse que vem do muro não me lembro exatamente como ele descreveu mas aparentemente há uma enorme parede de gelo do céu na Antártida ele disse que ficava a centenas de quilômetros para o interior da costa eu nunca consegui ver isso sozinho porque estava estacionado apenas em McMurdo não consegui sair em expedições ele disse que era a maior estrutura natural do mundo ele disse que na década de 1960 o exército dos Estados Unidos tinha um plano para perfurar um túnel contra a parede mas eles não tinham uma máquina capaz de suportar temperaturas super baixas então eles tiveram um projeto inteiro de testes na Groenlândia onde desenvolveram túneis de gelo e inventaram novas máquinas de perfuração que podiam operar em temperaturas super baixas como se eles fizessem tudo isso na Groenlândia para apenas praticar não sou especialista nisso mas foi exatamente o que ele me disse depois que desenvolveram a máquina de perfuração trouxeram para a parede na Antártida ele disse que a máquina perfurou um túnel não me lembro exatamente como 8 ou 10 km na parede mas que eles nunca romperam o outro lado da parede e que ainda não sabem a espessura da parede até hoje e provavelmente não estou me lembrando dessa parte corretamente mas acho que ele disse que a princípio o piso do túnel era de rocha sólida mas depois de uma milha ou duas o piso era de gelo do céu como se houvesse gelo do céu depois de um certo ponto ou algo assim e aparentemente a parede se reconstrui se reconstrui galera lentamente depois que você a corta porque depois de mais ou menos um ano o túnel havia diminuído por si só eles tiveram que deixar a máquina dentro da parede porque o túnel encolheu tanto e ficou impossível para recuperá-la e depois de algumas décadas o túnel se foi completamente como aquela parte da parede era sólida novamente então pessoal essa tal parede ela se reconstrui eles tentam perfurar eles tiveram que deixar a máquina lá dentro porque ele vai se fechando novamente eu acho que alguns de vocês já entenderam o que se trata ele disse que agora os cientistas estão tentando usar uma tecnologia para descobrir a espessura da parede ele disse que ele disse algo sobre colocar sensores de terremoto em toda a parede e de que alguma forma você poderia medir um sinal de um terremoto para ver a espessura da parede mas ele meio que me perdeu nessa parte ele meio que se perdeu na explicação eu realmente nunca pensei nisso depois que sair era uma coisa realmente estranha mas eu não achava que isso era grande coisa na época mas então algumas semanas vi um mapa do muro na Antártida exceto que o mapa era todo plano e parecia louco e mostrava uma parede subindo por toda a terra desde então desde então desde então tenho tentado aprender mais sobre o gelo do céu que vi e o muro sobre o qual ouvi falar mas não consigo encontrar nada então agora eu estou realmente me perguntando se poderia haver uma conexão aqui e foi assim que encontrei esse grupo então espero que talvez parte da minha experiência ajude alguém a descobrir algo meus pensamentos acho que o céu gelado e o céu azul de Richard Picard talvez sejam a mesma coisa desculpe Auguste Picard ele subiu a 17 km de altura e ele descreveu que viu um disco terrestre e não um globo e nas bordas uma grande parede que se erguia para cima Auguste Picard pessoal eu vou deixar para vocês divulgarem esse material tá quem quiser divulgar o meu vídeo muito obrigado quem quiser divulgar o texto vai estar disponível para vocês na descrição eu não posso afirmar que esse texto é real ou não pessoal mas pela naturalidade que o cara descreveu esse texto escreveu esse texto me parece ser algo real pessoal ele não está se referindo a grande borda eu acho que vocês entenderam né ao domo pessoal muito obrigado pessoal toda honra e glória ao nosso Criador espero que tenham gostado né analisem pessoal baixem este vídeo baixem o que está estará na descrição e novamente toda honra e glória ao nosso Criador muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo